Olá pessoal, resolvi fazer o sorteio aqui, beleza? Vamos ver quem é o ganhador dos serrotes e dos machados. Então vamos lá? Então vamos lá agora. Já foi enumerado, acabei de enumerar todo mundo e deu do 1 ao 14. Então vamos lá ver quem vai ganhar. Vou estar postando o vídeo agora, daqui a alguns minutos ele irá aparecer para vocês. Beleza? E vocês podem conferir no vídeo anterior que eu já enumerei todos. Então vamos lá? E o ganhador é o número 2. Vamos ver quem é. O número 2 é o Arthur Clash. Ele até comentou aqui que ele é fã desde quando o canal tinha 20 inscritos. Então você é o ganhador. Se possível, deixe o seu número de Whats que eu vou estar te chamando. Você deixa nos comentários, beleza Arthur? Eu vou estar te aguardando e de preferência você deixa lá no vídeo passado, onde você comentou, beleza? Onde você escreveu, eu quero. Falou? Onde eu coloquei o número. Então pessoal, até a próxima e depois teremos mais sorteios. Valeu, abraço!